Fala galera, beleza? Amor é o dinheiro na área, bora falar de Cogna, que tá em 0,33% de alta, ou seja, 0x0, né? Basicamente 0x0 ali com 0,33, fechamento de ontem foi 3,03, hoje tá no 3,04, tá no monselado ali pro 3,05, bem quietinho hoje, mas daqui a pouco a gente volta pro gráfico, tá? Vale a pena falar? Nosso Minintes tá negativo, tentando dar uma baita de uma recuperada pra alta, mas tá lá 0,87% negativo. Então nossa Cogna, por enquanto, tá melhor do que o nosso índice Bovespa, tá bom? Mas ó, vem comigo, deixa o like, se inscreve, compartilha, não esquece de dar uma conferida no Bom Dia Análise, Bom Dia de Membros e o Bom Dia Notícias no primeiro comentário, depois a gente vai começar a falar de Cogna. Bora lá então, né? Qual que é o bizu, né? É que BlackRock compra ações da Cogna, tá bom? Adquiriu ali ações atingindo 94,16 milhões de ações ordinárias, aproximadamente 5,01% do total emitido pela companhia. Nós podemos verificar aqui que de fato, né? 1,8 bilhões ali de ações, né? 1,8 bilhão, né? Aí se nós pensarmos aí em 94,16, né? 9 ali, vai dar mais ou menos 5% mesmo, tá? A gestora de recursos passou a deter ainda 21,46 milhões de instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira ou 1,14% do total de ações ordinárias da Cogna. O que isso daqui deixou a entender é o seguinte, tá galera? E tem até o fato relevante aqui que diz a mesma coisa. É que eles têm, de fato, 5,01% do total de ações ordinárias da companhia e têm instrumentos financeiros que podem ser convertidos ali em 1,14% de ações ordinárias. Pelo menos foi isso que deixou a entender aqui o fato relevante, tá bom? Não fui atrás também pra ver com tanto detalhe assim, tá? Então, sem novidades, né? Se até BlackRock tá investindo na Cogna, aí você vai dar ouvido ao carinha do Investing lá que fala que o ativo vai entrar em recuperação judicial, a empresa? Não, né? BlackRock esclareceu que o objetivo da operação é estritamente de investimento, e não o objetivo é alterar o controle acionário ou a estrutura administrativa da companhia, né? É o que eu tô falando. Se a BlackRock tá comprando Cogna, tá preocupado com o quê? Aí você vai comprar quando, né? Olha lá, a BlackRock aqui não é boba, né? Tá aproveitando a queda do ativo pra comprar na baixa. Mas você, né, que informa ali pelo Investing e vem aqui no canal falar besteira, claro, isso é os poucos aí que fazem isso, né? Acha que Cogna vai entrar em recuperação judicial, acho que ela vai cair pra sempre, né? Mas ó, a BlackRock tá comprando a corda pra vida, né, galera? Então assim, é o que eu falo, tem que saber aproveitar a queda do mercado. Enquanto a galera tá com medo, enquanto a galera tá tremendo a base, enquanto a galera tá pensando em vender, porque não aguenta mais ver queda, você tem que vender o lenço, lembra? Tem que comprar na baixa, tem que aproveitar a cotação baixa dos ativos. E olha, Cogna pode não estar na melhor semana de todos, ainda não acabou, claro, mas ainda assim tem uma semana de alta, de 1 a 1,33% por enquanto, nesse exato momento. Uma semana de reversão, que foi a semana passada, e agora essa notícia da BlackRock comprando ações da Cogna, fica bem óbvio, né, galera? Fica bem óbvio o que esperar desse ativo. Não estou falando o que vai acontecer do dia pra noite, mas olha lá, o gráfico mensal com pancadinhas de queda, né? E aí agora tá deixando o mês de setembro aí meio que de reação. E aí mesmo que fechasse assim, ou um pouquinho mais pra alto, vai ser um martelinho isso daqui. No gráfico mensal, um martelinho no fundo do poço, é tudo que a gente quer pra Cogna, tá bom? Então lógico, ainda dia 15, dia 16 hoje, né? Ainda dia 16 de setembro. Padrão de reversão no semanal. No gráfico diário também tem um ímpeto comprador, e justamente o que eu falei ontem, no fechamento diário e hoje no Bom Dia Análise, região de suporte muito bem respeitada aqui. Nossa querida Cogna. Então eu não acho que você tem que ter medo de trabalhar uma posição ou de iniciar uma posição em Cogna. É o que eu sempre falo. Comprou na alta, né? Se você comprou na alta, seguindo fulano ou ciclano que falava aí que Cogna era 15 reais, o primeiro ponto é que você já errou aí, tá bom? Toma cuidado com essa galera que promete sonho. Lembra? Oi é 10 conto. Mesma coisa, né, galera? Tem que tomar cuidado, né? Não existe isso de ativo X é X reais. Não, calma. Hoje ele tá 3,05. Ontem tava ali 4,90. Antes tava 5,42. Opere o que você está vendo no gráfico. Tá bom? É conhecido lá no curso, inclusive, que você pode achar aqui na descrição. E olha, não esquece, hein, se você não virou membro do canal, ainda tá perdendo tempo. O bisu lá é mais quente do que esses vídeos aqui abertos ao público, tá? Então, perdemos uma região de fundo aqui em Cogna, mas o mundo não acabou. É justamente pancada de mercado aqui com muita indecisão e temor macroeconômico também, né? Cogna tá se refazendo ali, estrutura de AD, cursos superiores. E aí a BlackRock entra em Cogna. E você acha que não é hora de entrar em Cogna? Não é recomendação, mas abre o olho aí, né, galera? Pelo amor de Deus, tá? Abre o olho que a oportunidade tá aí. Aí você fica vendo aí muito cotação nos últimos minutos, aí nos dias. Fica lá no gráfico de 15, vendo as quedas. Calma, põe no gráfico semanal. Olha como tá no fundo do poço com o padrão de reversão. Tá bonito. Pra um trabalho de posição, pra início de uma posição compradora, né? E agora? Você vai pensar em vender agora, né? Que eu não tô falando nem de venda descoberta. Tô falando de venda, venda mesmo. Ah, tô comprado, tô negativo, vou vender pra recomprar depois mais barato. Não. Provavelmente você vai vender e vai comprar mais caro depois. E pra quem tá pensando em venda descoberta também, ó, prepara o stop, hein? Que provavelmente será pego em breve. Tá bom? Então, Cogna lá no fundo do poço do jeito que a gente gosta pra uma ponta compradora. Tá bom? Quem não abriu o olho pra Cogna, abra. Tá bom? Porque a longo prazo, isso aqui deve dar uma bela de uma decolada. Obviamente o topo que a gente imagina ser rompido ali na região do R$4,90. Depois a gente vai olhar ali pros R$5,40, R$7,20 e até os R$9,8 ali, ó. R$10 do ativo. E aí você vai ter um percentual de alta milagroso, né? Pelo que a galera gosta ali, 220% de alta. Deixa andar. Não tô falando que é semana que vem, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano. Mas vai acabar fazendo esse movimento a longuíssimo prazo. E você não precisa pegar todo ele. Ah, eu tô lá no R$4,90. Aí você vai lá e trabalha a posição, seu PM vem pro R$3,60. Vamos chutar. Positivou a partir do R$3,60 ali, ó. Pegou uns 20% por 30% de alta em um ano, dois? Tá excelente. E vai maximizando suas posições. Lembrando, quando você trabalha uma posição, você acaba se alavancando. Então seus ganhos serão maiores também. Tá bom? Então, de olho em Cogna. Notícia excelente sobre a participação da BlackRock. O ativo volta pro 0 a 0, mas não tem problema. Deixe andar. Para de ficar tão preocupado com o curto prazo. Claro, use ele para melhorar suas entradas, afiar a análise gráfica, afiar seus trabalhos de posição ou suas entradas, que seja. E aí, foco no longo prazo. Não tem segredo. Deixa o like aí. Escreve, compartilha. Comenta aqui abaixo o que você acha dessa participação da BlackRock. Nossa querida Cogna. Tá confiante? Isso te ajuda? Isso te deixa um pouquinho mais seguro de entrar em Cogna? Comenta aí. Tá bom? Tem vídeos no primeiro comentário. Daqui a pouco tem mais vídeo. Eu amo vocês.